E aí, véi! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, você vai saber qual que é a melhor distribuidora pra você lançar suas musiquitas na internet pra todas as pessoas ouvirem pra tristeza ou pra alegria delas, né? Vamos combinar. Rapaziada, a gente separou aqui algumas distribuidoras e muitas delas a gente já usou. Então, tudo isso aqui é baseado, obviamente, na nossa experiência e na nossa percepção. Obviamente, se você já utilizou alguma dessas distribuidoras, deixa aí nos comentários a opinião de vocês que a gente vai deixar este vídeo aqui uma utilidade pública aí pra vocês poderem consultar quando vocês estiverem na dúvida de qual serviço utilizar pra distribuir a música de vocês, beleza? E faz um favor, Tomé, deixa o seu comentário aqui agora nesse momento do vídeo. Fala assim, tal distribuidora é muito boa, tal é uma merda. E deixa também no final, depois que a gente apresentar os argumentos aqui, se você mudou de ideia ou não. Então tá, pessoal. A gente separou aqui, então, algumas distribuidoras pelo logotipo aqui. A gente vai explicando cada uma delas e vai falando o que a gente acha, o que a gente vê aqui de prós e contras de cada uma, beleza? Mas, cara, pra poder fazer style-list, a gente usou alguns critérios. Vou até ler aqui. Suporte, funcionalidades, principalmente funcionalidades exclusivas ou mais diferenciadas. A quantidade de royalties, em termos percentuais que o artista fica no fim das contas. Preço, se for gratuito, se for pago, quão caro é, quão barato é. Quantidade de lojas que a distribuidora distribui sua música. Os prazos de distribuição, a rapidez pra distribuidora ocupar sua música nas lojas. Os valores da empresa. Então, tem empresa que tem uma pegada mais neutrona, tem uma pegada mais engajada, e pá, isso também é muito importante. E oportunidade de crescimento. Embora não seja uma atribuição principal, primária, que você espera de uma distribuidora, mas, pô, você tem uma oportunidade de crescimento ali, é legal considerar e botar aqui como critério. Morou? Esses são os critérios que a gente usou. Novamente, a gente vai falar mais alguns critérios específicos de uma distribuidora, mais específicos de outras, porque todos são diferentes, todos têm prós e contras, e é isso aí. Morou? Então, baseado nesses critérios, vamos começar, pessoal. Essa primeira aqui, esse amarelezinho aqui é a Amuse, e uma das vantagens que eu mais vejo aqui, que é o principal motivo de colocar ela aqui, é que ela te dá 100% dos royalties, ou seja, você vai arrecadar 100% do que a sua música gerou ali nas plataformas de streaming, sem ter nenhum custo inicial. Então, você não vai ter que pagar mensalidade, não vai ter que pagar taxa única pro seu single ou pro seu álbum, e vai manter 100% dos seus royalties. Isso pra mim é muito legal, mas ela tem também os seus contras, né? É, o tempo de lançamento dela é meio alto, tipo, é a partir de 28 dias, mas não tem a oportunidade também de você monetizar os seus covers, se você faz covers, tipo, a gente faz aqui na LeBlanc algumas coisinhas, você não tem a oportunidade de monetizar distribuindo pela Amuse. E em termos de recursos, assim, únicos e diferenciados, ela não tem muita coisa não, é bem pebinha, assim, nesse sentido. Então, isso pesa bastante pra mim, assim, desfavoravelmente, arrancar ela alto aí, o que você acha? É, e a opção inicial que você tem, se você quiser, tipo, que a maioria dessas aqui, ela vai ter essa pegadinha, ela vai ser gratuita, mas ela vai limitar muito as funcionalidades. E ela tem um plano gratuito, que vai ter funções limitadas, e o plano pago é a partir de 128 reais por ano, que aí já é um pouquinho mais pesado, dependendo do seu estágio de artista, né? Então, por isso, eu acho que a gente pode ranquear ela aqui, mais ou menos, aonde, assim, no meio? Meio, não? Eu acho que tem mais, assim, desvantagens do que vantagens, se for comparar com os concorrentes, né? Eu botaria ela ou no C ou no D. Eu vou pôr no C, vai, porque eu acho que... Vamos começar light, né? É, acho que esse negócio do 100% de hearts é o que, pra mim, é a única, assim, porra, grande vantagem. Mas, vamos continuar aqui. Vamos lá, a CD Baby é uma gigantesca aí da distribuição, uma das mais famosas. A gente já teve experiência com a CD Baby, né? A gente já lançou, principalmente, as músicas do Alves, que foi um artista que já trabalhou aqui com a gente, pela CD Baby. Então, a gente vai conseguir passar uma visão mais assertiva pra vocês. A CD Baby, você fica com 91% do que é gerado nas plataformas de streaming, e aí você paga ou 50 reais por single, ou 150 reais por álbum. Você tem que pagar esse valor aí. O bom é que, assim, você paga uma vez só, e aí você fica eternamente lá nas plataformas. Você não tem que ficar pagando anualmente, ou renovando essa licença. É um valor só, você fica com quase 100%, né? Você deixa 9% com a plataforma e fé. E eles têm umas outras coisas interessantes também, tipo, por serem uma das maiores distribuidoras do mundo, junto com a OneRPM e o Stroke de David e tal, eles têm meio que uma preferência maior com lojas grandes, por exemplo, Spotify, Apple Music. Então, eles são parceiros mais próximos, até dentro daquele sistema de recomendação, que a própria Spotify deixa ali pros artistas seguirem. Pô, usa esses programas ou essas distribuidoras aqui. Até dentro disso, a CD Baby tem um papel mais especial, tem, tipo, uma vantagem a mais. Então, a chance de, sei lá, você fazer um pitch, uma música distribuída pela CD Baby, se aceita, é maior. A gente sabe que, assim, isso não vai fazer tanta diferença no fim das contas, mas te dá uma garantiazinha ali a mais. Então, isso é da hora, tá ligado? É, uma das coisas que eu não acho tão legal na CD Baby é que você precisa, obviamente, pagar por single ou por álbum e ainda dar uma porcentagem dos seus royalties, o que eu acho meio contraditório, porque a maioria dos artistas vai querer escolher um desses caminhos. Ou ele paga pra ter 100% dos royalties, ou ele vai numa distribuidora que é gratuita, mas vai manter uma porcentagem ali pra distribuidora. A CD Baby, ela tem meio que os dois. Ela se paga uma taxa e vai ter que dar 9% dos seus royalties. Então, pra mim, isso é um pouquinho esquisito. Eu acho que se você paga uma taxa única ali, você tinha que ter pelo menos 100% dos seus royalties, né? Isso aí é meu foda. E outras coisas também que são legais da CD Baby, eles têm uma parceria com uma empresa chamada Show.co. É o inglês do show.co.co. Isso. E essa empresa, ela fornece uma estrutura de landing page, de pixel pra você fazer divulgações pagas, por meio de tráfego pago e tal, muito, muito completa, muito interessante pros artistas. Então, quando você vai distribuir com a CD Baby, você tem acesso a usar esse serviço dessa empresa, tá ligado? Isso é bem, bem, bem legal. Não são todos os distribuidores que fornecem esse tipo de coisa. E até as que fornecem, às vezes, não é como a empresa que fornece tão bem como a Show Daku faz, tá ligado? Eles têm um guiazinho básico ali de marketing pra poder, tipo, ajudar o artista a dar os seus primeiros passos ali, como isso divulgar, como fazer determinadas coisas na carreira e paz, também é interessante. E eles têm uma rede de networking ali dentro da própria plataforma. E eles também trabalham com synclineses. Então, lógico, synclineses não é uma parada que você vai botar na distribuidora, aí vai estar um pessoal lá, nossa, essa música é muito boa pra entrar na novela das oito, aí vai lá e fazer o pitch pra você. Não é assim, mas, porra, se tem a oportunidade, alguma coisinha a mais ali você tá recebendo, tá ligado? Então, são os principais diferenciais, assim, da CD Baby. Acho que a desvantagem principal é essa, mesmo você pagando, você acaba deixando um pouquinho de royalty ali pra empresa, né? Mas, cara, tendo tudo isso em conta, eu diria que ela tá brigando ali pra ser uma... Ou S ou A, hein? Ou é uma das maiores do mercado, tem umas funcionalidades da hora. Vamos botar ela no S só por enquanto? Ela pode cair. Eu acho que eu botaria no A. Botaria no A? Vai ter uma galerinha aqui que vai merecer mais esse S aí. Se o 100%, tipo, tirou a Muse do D pro C, então não ficar com 100% é um critério que pesa também, né? Então, pra cair do S pro A, beleza. E um adendo que tanto a CD Baby quanto a Muse, a gente considera o suporte deles regular, normal, assim. Nada a comentar negativamente nem positivamente. Então, o próximo aqui que a gente separou é a DestroKid, que a gente também já utilizou e a gente tem uma experiênciazinha a mais. Ela promete 100% dos royalties, porém, você tem que pagar uma assinatura. Aí já começa a diferenciar aqui, né? Por exemplo, da CD Baby, que você tem que pagar uma taxa única pra você distribuir as suas músicas. Então, na DestroKid você paga uma anualidade, tá? E você pode distribuir ilimitadamente. Se você quiser distribuir 100 músicas no ano com a DestroKid, você pode, pagando essa anualidade. Porém, né, tem outras coisinhas pra gente se considerar. Uma das outras coisas boas que eu acho da DestroKid é que ela tem muita funçãozinha, assim, e eles estão sempre atualizando coisas novas pra quem distribui a música ter umas ferramentazinhas adicionais ali. Então, você pode fazer marketing por SMS, você pode fazer uma pesquisa de quais são os donos de playlists de acordo com a palavra-chave. Então, você pesquisa lá, sei lá, playlist de trap. E aí você vai achar uma lista com várias playlists de trap e o arroba do Instagram de quem é o dono dessa playlist. Isso é uma ferramenta legal. Tem uma distribuição até bem rápida pras plataformas. Então, sei lá, você tá... uma música ali e você... Porra, não. Quero lançar essa música essa semana. Eu fiz hoje, eu quero que esteja daqui a cinco dias no ar. Eu acho que a DestroKid é talvez a mais rápida de toda essa lista ou uma das mais rápidas pra entregar pras plataformas de streaming. Beleza? E eles têm planos aí a partir de 120 reais por ano. Maravilha, né? Parece até que é perfeitinha. Mas, vamos ver. Sendo sincero assim, se não fosse o principal problema, eu botaria ela no S. Mas como principal problema da DestroKid na nossa experiência, na experiência de outras pessoas, é uma parada muito importante. A questão do suporte, eu vou botar ela mais abaixo. Mas vamos falar por que o suporte da DestroKid deixa a desejar. Véi, em todas as situações que a gente teve problema com a distribuidora, das coisas mais simples, das coisas mais complexas, um, demorou muito pra poder responder. A forma, o contato com o suporte era muito esquisito. Você tinha que entrar num formulário lá muito doido que parecia que você estava entrando na Deep Web, tá ligado? Em termos de design, assim, da página e tal. Esse era respondido por e-mail e aí você não pôde responder aquele e-mail, você tinha que responder de uma outra forma. Era, tipo, uma burocracia do cara, tá ligado? E demorava para um cacete. E a gente teve um problema específico em relação à licença de um determinado cover ali e eles simplesmente, assim, baniram a gente, uma das nossas consteladas de DestroKid. E isso, porra, é inaceitável, véi. Você dá um banimento, assim, ou você dá uma limitação de funcionalidade e não explica o motivo direito e não tenta resolver, tá ligado? Tipo, vai resolver os seus problemas sozinha. É inaceitável de uma empresa do tamanho desse DestroKid, tá ligado? Pelo menos para mim, assim. Então, essa questão do suporte é uma parada, véi, muito basilar para você ter muito bem escolhido numa distribuidora, tá ligado? Porque é que nem operadora de telefone, tá ligado? A última coisa que você quer, véi, é contratar um operador de telefone, de internet, qualquer coisa assim, que vai te dar problema no suporte. Tá dando um problema, aí, pô, você tem dificuldade de dar um pepino na sua música, com nome, com licença. A última coisa que você quer é ter que resolver com o suporte mesmo. É uma parada muito, muito paz, assim. E tem algumas outras coisas que não são tão legais, que é bom pontuar, que a gente separou aqui, que eles têm algumas funções mais limitadas no plano inicial, então, acho que você meio que vai ser, entre aspas, obrigado a ir para o plano mais mediano ali, que é um pouco mais caro do que o inicial, que é R$120 por ano. E uma coisa que, experiência nossa, se você esquecer de renovar a sua anualidade, a gente já fez desse erro, eles vão derrubar todas as suas músicas das plataformas de streaming. É basicamente isso. Por exemplo, na CD Baby, você paga uma taxa e ela vai ficar lá, a sua música, para sempre. Mas aqui, se você esqueceu de pagar anualidade, é bom você dar uma olhada lá que eles vão tirar as suas músicas do ar. Tem que tomar esse cuidado e tem que ver se é um compromisso que você quer arcar. Você quer pagar ali R$20, R$30, R$40 todo ano para só ter as suas músicas no ar. Às vezes, se você é um artista pequeno e ainda não está tendo tanto retorno do streaming, talvez seja um custo aí que vai pesar todo ano aí para você. Então, toma cuidado. Posso fazer uma adendo? Claro, vai. Ó, uma outra coisa boa desse truque de porrada para caramba, mas vamos falar uma coisa muito boa. Em relação a landing page para você divulgar o seu som, o seu lançamento e tal, é uma das melhores também. Eu acho que, talvez junto com a show da CULA da CD Baby, talvez seja uma das melhores. A landing page é uma das melhores, cara. É uma das melhores, em termos de você configurar pixel, modificar a coisa e tal. Ah, isso é verdade. Assim, o design eu acho ruim. É pai, o design eu não acho tão legal, mas realmente isso aí é interessante. Você pode configurar pixel, você manja de ADS aí. Mas, velho, para mim é Bzão, só por causa do suporte, assim, cai muito. Se não fosse, seria esse. Então, vamos para a próxima. A Ditto, também a gente já utilizou lá no início, lá na noite passada. Na noite passada. A primeira música que a gente lançou da vida, a gente usou a Ditto, então, tinha que estar aqui no nosso ranking, né? Ela é boa, mas a gente confessa, assim, que a gente esperava mais e ela, enfim, ela é chuleta, tá ligado? É. Ela é água de salsicha, assim. É, tipo, ela cumpre bem o que ela promete, ela tem o 100% dos royalties, que é, muita gente acha muito importante, eu acho muito importante o 100% de royalties, mas, ela é paga, ela também funciona no esquema de anualidade, mas uma das coisas que eu acho legal botar aí de colher de chá é que ela é uma das empresas aqui dessa lista que faz essa consideração com a nossa querida moeda brasileira, porque a anualidade deles, inicial, é de 19 dólares. Se você for fazer uma conversão crua aí, na data que a gente tá fazendo isso, seria 100 reais, mas eles dão uma colher de chá aqui pra moeda brasileira e converte pra 59 reais por ano. Então, é um valor legal, mas tem algumas desvantagens aí que fazem com que ela não seja tão legal assim, É, tipo, a Ditto, ela é muito basicona, assim, nas paradas dela, tipo, pô, as paradas que ela tem, por exemplo, tem uns smart links pra você fazer umas divulgações, pré-save, não sei o que, tem ali também uma oportunidade de você conseguir botar a sua música no chat, tipo, da Billboard e tal, não é todo distribuidor ou não é todo serviço de distribuição que permite com que você faça isso. É, não é que você vai botar no chat, ela simplesmente vai colocar as suas músicas pra ser rastreada, mas aí a sua música obviamente tem que performar. Tem que performar muito bem pra poder aparecer lá, né? Mas tem plataforma que nem isso faz, então, tipo assim, tem essas coisinhas que, beleza, é alguma coisa ali, mas você distribuiu uma música de tour musica, aí você ser cobrado uma taxa que, porra, é quase 100 reais pra você estipular sua data de lançamento, tá ligado? Isso aí é meio foda, você paga uma anualidade de 59 contas, pô, maravilhoso distribuir 100 milhões de músicas nesse ano e tal, pai, mas eu quero distribuir na data específica, aí você tem que pagar por música quase 100 contas, isso é foda, você pode ter uma data específica, mas se ela for menos de 10 dias do momento que você tá fazendo o upload, eles vão querer te cobrar 99 reais, o que é bem, bem salgadinho, né? É, ainda mais se você é artista solo, fazer tudo sozinho, aí você ainda tem que ficar pensando de 10 em 10 dias de antecedência no seu calendário inteiro, é foda, você sabe que as coisas saem do controle, parra, por cima você faz tudo sozinho. É, mas infelizmente eu acho que ainda é um mal que a sola a grande maioria esmagadora das distribuidoras, que é essa questão de prazo, então a gente recomenda que você sempre tenha aí pelo menos duas semanas de antecedência pra planejar o seu lançamento, então, sei lá, você quer lançar no dia 20, cara, você tem que tá upando sua música ali no dia 5, por exemplo, que aí já dá uma margem legal aí pras distribuidoras, de preferência um mês, cara, quatro semanas aí de antecedência, mas obviamente que vão às vezes ocorrer ali picos de criatividade, coisas do tipo, tem sim distribuidoras que são mais rápidas que as outras e te dão mais liberdade por exemplo, nesse fator de escolher uma data específica de lançamento. Outra parada paia também é em relação da empresa, assim, tipo, tem muita fake news no que eles divulgam como diferencial em relação a outras distribuidoras, tá ligado? Então, eles fazem comparativos com a Destroy Kid, com a OneRPM, e aí quando você vai ver as diferenças que tem teoricamente na Digital Music e que não tem nas outras, tem umas informações lá que não conferem, tipo, eles falam que na Digital Music você pode distribuir músicas ilimitadas e na Destroy Kid não. Pô, você pode distribuir, você paga o valor lá que é o anual, você pode distribuir quantos minutos você quiser na Destroy Kid e aparece lá na propaganda do tipo, isso que não, tá ligado? E tem várias outras informações que não batem, assim, não são verdadeiras, isso é paia, você vai estar distribuindo com uma empresa que passa a informação errada sobre outras empresas, tá ligado? Sobre concorrentes e tal, é uma questão ética, assim, entra na parte de valores que, pô, não é da hora, tá ligado? Então, isso também cai basicamente muito no meu conceito. Eu botaria, velho, a Digital ali no C também, viu? Eu acho que ela não chega a ser uma das piores não, mas, tá pedindo pra C quase. Sim, sim. Eu acho que, é, o fato da Destroy Kid estar no B não tem como colocar a Digital e a Destroy Kid no mesmo patamar, não. Então, agora vamos falar de coisa boa, vamos falar aqui da próxima, que é uma parceira aqui do nosso canal, que é a Landyar. Tem muitas coisas interessantes que a gente quer pontuar e, obviamente, não é pelo fato da Landyar ser parceira que a gente só vai falar das coisas boas dela, não. A gente vai falar também de contras. É uma distribuidora que eu acho muito boa. Ela vai ter, sim, a opção ali dos 100% de Hertz, se você pagar uma anualidade. Mas você também tem a flexibilidade de escolher se você quer pagar ou por ano ou por single barra álbum. Então, isso é bem interessante porque muitas aqui da lista, por exemplo, a CD Baby, você é obrigado a pagar por música, né? Ou a Destroy Kid, você é obrigado a ter uma assinatura. Aqui não, eles te dão a liberdade. ó, você quer uma assinatura ou você quer fazer uma distribuição única aí da sua música. Isso é bem interessante. Nesse caso aqui, se você for distribuir por single ou por álbum, ele não vai ser 100% de Hertz, ele vai ser 85%. E eu acho que uma das maiores vantagens, assim, pra você entrar na Landyar é se você também é um produtor musical. Porque tem uma função lá, tem um dos planos ali, que é o Studio, que inclusive a gente utiliza e acha muito bom, que ele te dá acesso a cara, mais de R$4.000 aí de plugins e ferramentas pra você utilizar. Vai te dar masterização automática limitada, vai te dar muitos cursos, muitos materiais premium, assim, pra você consumir se você trabalha aí com produção musical. Então eu acho que vale muito a pena pelo preço que eles dão. E a gente ainda tem um cupom aqui de 15% de desconto se você utilizar ali o link que tá aqui na descrição. Então eu acho que vale muito a pena se você trabalha com produção musical. Mas se você é só um artista, também tem muitas coisas que eu acho interessante, né? Tem, por exemplo, os covers, né? Que a gente gosta de lançar. Eles têm uma facilidade muito interessante pra você que quer lançar uma música cover, uma música que já é de outro artista e você quer fazer uma versão própria. Você paga uma licença única ali de R$30 e você pode distribuir esse cover sem dor de cabeça. Então, por exemplo, na DestroKid, se você quiser distribuir um cover, você vai ter que pagar 12 dólares por ano por cover. Então, se você for, sei lá, lançar 10 covers num ano, você vai ter uma fator de 120 dólares por ano pra pagar todo ano. Então, isso é muito absurdo. A Landyar, ela deixa isso muito mais baratinho. Então, acho que se você é aquele cara que, pô, gosta de pegar um violão e fazer um cover de voz, vale muito a pena. Eles têm umas estatísticas mais avançadas pra você analisar a sua música. Então, também é uma coisa que costuma ser bem fraca em outras distribuidoras, que a gente vai ver aqui nessa lista, que às vezes você vai lá na página de estatística e eles têm pouquíssimas plataformas de streaming que eles mostram as estatísticas. Não tem tanta análise pra você estudar os seus próximos lançamentos e aprender. E eles também têm um suporte muito bom e eles colocam lá no site uma garantia de, ó, mesmo aqui no nosso plano mais básico, a gente vai te responder em até 72 horas. Mas se você estiver ali nos planos melhores, você vai ser respondido ainda mais rápido do que isso. Então, pra gente, isso conta muito, essa questão do suporte, porque a gente já utilizou outras distribuidoras e só o fato de você realmente garantir ali que você vai ajudar a pessoa se ela tiver algum problema, já dá muitos pontos aqui pra qualquer distribuidora dessa lista. O que eu acho o foda da Lendiar é que, tipo assim, a gente tem outras distribuidoras aqui que elas têm um plano de serem mais do que uma distribuidora, né? Elas querem ser uma coisa além, elas querem agregar outras partes da vida ali do artista pra dentro da distribuidora. A Lendiar é uma delas, só que ela faz isso de uma forma muito única. Tipo, eu não vejo nenhuma outra distribuidora focando na parte de criação musical, como a Lendiar faz, tá ligado? Tem outras que focam muito na questão do marketing, da divulgação, pra fazer uma junção ali. Pô, já que você está distribuindo a música, então também pega aqui mais ferramenta ou mais suporte de marketing, etc e tal. Mas não tem nenhuma que faça pra parte de criação, tá ligado? Sim. Que conduza do início até a parte final que a sua música chega no ouvido das pessoas, que é a distribuição, tá ligado? Várias ferramentas, vários cursos pra você assistir, informações. Tem uma parte de networking lá muito interessante também pra você contratar alguém que você precise pra algum trampo seu ou pra você até oferecer algum serviço seu, tá ligado? Trocar ideia com outros artistas, outros produtores, que permitem mais essa riqueza de melhorias da criação pra frente ali na sua carreira. Seja você artista, seja você produtores, seja o que for, tá ligado? Então, acho que de todas aqui, eu acho que ela é uma das mais ecléticas em termos de pessoas que estão sendo agregadas ali na plataforma, tá ligado? Eu acho que é a que mais dá ferramentas de ponta a ponta pra você ter uma boa carreira, sacou? Pois é, se você quiser, você pode ter em um lugar só a ferramenta que você vai utilizar pra criar música, os plugins, a DAO, os samples que você vai utilizar de bateria, de melodia, tudo você pode pegar lá. Eles têm plugins próprios da Landyar, mas plugins de terceiros que eles têm em parceria. E aí, depois que a sua música tá pronta, você pode ainda masterizar ali na ferramenta deles e aí distribuir na ferramenta deles. É meio que um lugarzão que tem praticamente tudo que você precisa pra criar e lançar a sua música, né? Então, isso é muito bizarro. E eles têm também essa facilidade da conversão pra nossa moeda, que é uma coisa que eu contei ali na Ditto, mas que tem aqui na Landyar também. Então, eles não vão colocar o preço em dólar pra você que é brasileiro. Eles vão colocar o preço em real e isso já é bem interessante pra gente, né? Acho que o único contra é que, pô, eles demoram uns sete dias no plano básico pra poder aprovar ali tua música. Mas, pô, acho que é a única parada mais fácil da Landyar mesmo. E que, infelizmente, a maioria dessas aqui vai ter que demorar pra aprovar ou pra colocar a sua música nas plataformas de streaming. Mas é isso, a gente recomenda que você tenha uma antecedênciazinha de pelo menos duas semanas em todos os seus lançamentos, tá bom? Tendo isso em mente, não é jabá, rapaziada, mas é porque realmente é esse. Se não fosse esse, a gente não estaria fazendo divulgação. É porque a empresa é pica que a gente tá fazendo divulgação, não o contrário. Outras aqui dessa lista já entraram em contato com a gente, a gente já trocou muita ideia, mas foi com essa aí que a gente fez uma parceria mais de longo prazo e foi algo muito fácil de fazer aqui pra criação de conteúdo, pra mostrar os serviços que a gente de fato está utilizando porque são muito bons. Sem sombra de dúvidas, S pra nossa querida Landy R. Music Pro. Vamos lá, senhorita Music Pro. A Music Pro é brasileira, então isso já é bem interessante também. É uma das coisas que o Arthur pontuou aqui nessa questão de valor que eles parecem se preocupar com a cena independente, principalmente ali a música urbana que é a que a gente mexe mais aqui do Brasil, né? Os caras fazem muito conteúdo realmente focado pra te ajudar ali na carreira, eu te ligado? Eles têm uma estratégia de marketing muito foda pra poder realmente auxiliar o artista que está ali no corre independente, sacou? Não é só, pô, a produção de conteúdo pra poder converter venda, não sei o que, não. É um bagulho realmente focado em ajudar. Eles dão muita oportunidade pra quem está num corre da hora, pra quem está num corre que está crescendo, eles dão uma oportunidade pra poder crescer ainda mais, chama pra poder fazer parceria, poder fazer música com não sei quem, os caras, tipo, eu acho isso muito, muito foda, tá ligado? Não é toda empresa que tem isso. Eu acho que justamente pra Music Pro ser uma distribuidora mais nova e por ter pego experiência o que o pessoal estava fazendo de errado e ir muito bem nisso, tá ligado? E o que eles poderiam estar trazendo de novo pra cena. Esse contato próximo que eu vejo a Music Pro tendo com os artistas que estão lá dentro é uma coisa que eu não vejo em lugar nenhum, velho. Eles fazem pagamento dos seus fólios por Pix. Tem outros distribuidores que estão começando a fazer isso, mas se não me engano a primeira que fez no Brasil foi a Music Pro e é uma das únicas ainda que faz esse bagulho, tá ligado? Eles têm várias funcionalidades únicas da plataforma pra você fazer um marketing mais interessante, eles têm uma possibilidade de você fazer um site específico seu pra você botar ali e fazer um crowdfunding ou pra você fazer uma captura de e-mail ali dos seus fãs pra você vender merchan, enfim, qualquer coisa do tipo. A maior parte dos distribuidores te dá a possibilidade de você fazer umas landing pages bem básicas, então isso é bem, bem, bem interessante. E eles também oferecem algumas funcionalidades exclusivas, se não me engano é no plano pro, né? Que é o plano pago, mas que são muito úteis pro artista, dependendo tipo, velho, que distribuidor que você entra e você tem lá um modelo de contrato pra show, pra carreira, pra outras paradas que você vai precisar ter ali um jurídico, pá, e que se você for contratar um advogado é, porra, caro pra cacete, mas tem ali um modelo pronto pra pelo menos te guiar a ter uma decisão correta, tá ligado? Pô, na Música Pro tem esse bagulho e isso eu acho que só reforça como que eles se preocupam, assim, realmente com quem tá no corre independente, quem tá começando e, pá, realmente quer ajudar, tá ligado? Eu acho que um contra que a gente aí entra na parte também de divisão de royalties, eles têm a maior taxa, uma das maiores taxas de divisão de royalties do mercado, eles ficam com 25%, tá ligado, dos sites de streaming, se não me engano, só a Trattori também pega isso aí, tá ligado? O resto tudo é pegamento, então seria uma coisa meio pai, assim, mas tudo que eles oferecem eu acho até justo, tá ligado? Acho até justo, tudo que eles estão oferecendo ali pra fazer uma parada justa. E eles têm esse formato gratuito, você tem um pouco menos de funcionalidade ali dentro da plataforma e pai tem um formato pago que você tem acesso a tudo de R$99 por ano e é BR e eles têm um logo muito massa. É, se você faz música urbana, se você é brasileiro e você não quer pagar, acho que é uma das melhores opções aqui da lista, porém, conforme você for progredindo na sua caminhada, você tem que ver realmente se esse suporte da distribuidora tá valendo a pena ela tá comendo aí 25% dos seus hearts, se realmente tá sendo uma troca justa aí, ainda mais quando você começar a ter músicas com várias e vários streamings aí no seu catálogo. Dito isso... Music Pro, onde colocamos você? Eu acho que não vai ser na C, né? Assim, eu botaria na S, mais abaixo da Land R, mas botaria na S, porque eu acho que ela é melhor que a CDB também. Eu acho que o fato de 25% de hearts é muito salgado, cara. Ainda mais porque tem outras distribuidoras brasileiras aqui na lista que cobram menos, né? Mas tem essa questão de suporte e afins, mas eu não tenho essa experiência pra relatar com tanta demência. Ou eu acho que o que elas pegam pro que elas oferecem é uma troca muito justa. Se fosse, tipo assim, eles pegam 25% e não te dão um pouquinho nenhum, ou te enrolam, aí eu botaria abaixo. Ah, um Szinho, eu diria, Jus? Mas abaixo da Land R, mas Szinho, pô. Mas a gente usou um golpe de estado aqui, tá? Que foi levada a Music Pro pro ar, mas tudo bem. Vamos respeitar a decisão dividida aqui. No coração do Arthur, ela é A+. Quase S. É, se tivesse um negocinho aqui, a meiu, pra ela ficar assim, ó, aí era bom. Mas enfim, vamos lá. Temos outra que é bem forte aqui no Brasil também, talvez a mais usada no Brasil, que é a One RPM, né, galera? A One RPM da massa. E a gente também já utilizou a One RPM, tá? Então, mais uma distribuidora com um relato bem detalhado pra vocês. Bom, eu vou começar já metendo a porrada e depois... Porque a gente tava começando aqui sempre falando das coisas boas e depois metendo a porrada. Mas essa eu vou meter a porrada logo, tá ligado? Foi, tipo, a única distribuidora que a gente já utilizou e utilizou mais de seis, sete distribuidores é que a gente teve um problema, assim, bem chato junto com a DestroKid, né? A DestroKid também a gente teve problema chato. Então, eu acho que já é bom pontuar. A gente foi distribuir uma música, pessoal, que tinha um sample e esse sample era do Splice. Vocês conhecem o Splice? É aquela plataforma que você paga e você tem direito de usar todos os samples daquela plataforma porque eles estão royalties-free. Ou seja, você tem direito de utilizar aqueles samples porque você adquire ele com os créditos da plataforma, né? A gente distribuiu uma música que tinha um sample de melodia do Splice e eles simplesmente rejeitaram a nossa música de ser distribuída por lá. E a gente abriu um ticket de suporte, mostrou lá, linkou, ó, aqui, ó, Splice, é esse sample que a gente utilizou. Eles responderam o nosso ticket, mas permaneceram a decisão ali de não distribuir a nossa música com esse argumento de, ah, essa sua música pode conter trechos que estão em outra gravação. Então, sei lá, se você fez uma música e ela, às vezes, é um beat, por exemplo, um type beat, que ocorre muito aí de você comprar um beat na internet, provavelmente outra pessoa já utilizou esse type beat na música. Mas se você tem a licença, se você pode usar, você pode distribuir a sua música na distribuidora e a OneRPM simplesmente cagou pra isso e rejeitou a nossa música. Então, pra mim, isso já é um ponto bem grave de suporte e é isso aí. Ó, fazendo o papel de jogador do diabo, isso pode ser uma coisa boa em determinada medida que, tipo assim, a OneRPM é uma das distribuidoras conhecidas mais chatas em relação a essa questão de direito autoral ou de coisa que você não tem licença ou algo parecido, tu ligado? Então, eles são os mais rigorosos no mercado pra poder avaliar se você realmente tem a licença ou não. É, pra um beatmaker às vezes é bom. Porque... Beatmaker é muito bom. Às vezes, alguém roubou teu beat ali do YouTube e não comprou a licença e eles vão exigir isso, né? E é até muito bom o beatmaker porque eu já ouvi vários relatos de pessoas que trabalharam com a gente aqui e tal que a pessoa comprou uma licença básica, tipo um lease básico do beat, foi tentar distribuir na OneRPM e eles não aceitaram porque falou que não tinham direito suficiente pra poder distribuir. Então, tipo assim, pô, isso valoriza ali o trabalho de quem realmente é o detetor dos justos autorais do bagulho e tal, pá. Mas, acaba caindo também nos casos como esse, tá ligado? Tipo, tem situações que você tem a porca licença direitinho, e não quer nem saber e é uma parada meio extrema, isso pode ser bom em uma determinada medida, principalmente pra nossa profissão de forma geral, mas, acaba caindo uns casos extremos que são páia e até dá uns problemas que são, também tem bastante relato, assim, a pessoa lançou uma música e aí não apareceu no story do Instagram, ela distribuiu lá no OneRPM e não apareceu no story do Instagram porque tinha algum problema de direito lá que eles identificaram e não poderia distribuir por lá, tá ligado? Você é páia, mano, você descobriu se depois você lançou o bagulho, tá ligado? Você distribuiu lá na plataforma, não apareceu nada e depois eles verificaram não sei o que e, porra, tirou tua música do story do Instagram, você não consegue nem divulgar lá. É páia, e é isso aí, tá ligado? E não é nem só isso do suporte da OneRPM, tipo assim, pegando pelos relatos da internet, pegando por sites que começam com a letra R e terminam com reclame aqui e coisas do tipo, tem muito problema de suporte, seja pra pagamento de royalty, não sou eu falando isso, é um relato na internet que tá aí de acesso pra qualquer pessoa, qualquer pessoa pode ver esse negócio. Tem muito relato de vários âmbitos diferentes de problema com o suporte da OneRPM, em várias frentes diferentes, tá ligado? Eu arriscaria dizer que o suporte só não é tão ruim quanto a DestroKid, tá ligado? Em termos gerais, assim, mas a OneRPM é a maior subidora do mundo em termos de valor do mercado, em tamanho de artista lá dentro e tal. Então, mano, quando você tem uma empresa gigantesca, realmente acaba sendo meio foda você conseguir dar um suporte exemplar pra tudo que é aberto de ticket ali, sacou? Então, pô, se a sua empresa é gigante, você vai ter um número maior proporcional ali de reclamações, de problemas e faz parte. Mas aí, tem alguns diferenciais interessantes, né? A mesma questão que a Music Pro tinha do Pix, também tem na OneRPM, que é um facilitador legal aí pra quando você for sacar seus royalties. Tem um guia de marketing ali bem básico, mas tem pra você, pra te auxiliar aí se você tá no início da carreira e quer entender um pouco mais de como fazer um marketing legal pra sua música. Tem distribuição de vídeos pro YouTube, mas, por exemplo, se você quiser fazer essa distribuição ali pro YouTube pela OneRPM, eles vão ficar com 30% dos seus royalties e, por padrão, eles vão ficar com 15% dos seus royalties e eles não vão cobrar nada. Isso também é o que faz ela ser a mais utilizada no Brasil, porque ela é gratuita, você só precisa fazer um cadastro lá e torcer pra que eles não vão encostar com essa música e eles vão distribuir a sua música e comer aí 15% dos seus royalties, beleza? Uma outra oportunidade que tem também dentro da OneRPM é que você pode fazer um pitch pras playlists deles, tá ligado? Vocês podem fazer pitchs pra plataformas que são da OneRPM, tipo a AdWords, tá ligado? São playlists que costumam ser grandes, tem vários nichos diferentes e é uma oportunidade a mais ali pra você conseguir entrar na paradinha da hora, tá ligado? Conseguir dar um boost a mais no seu som. Então, dito isso, se for levar em termos de tamanho, em termos de funcionalidade, parará, parará, eu acho que ela bate muito diferente com a DestroKid. Ela estaria se pá no S, mas o que pega é o suporte. É, eu botaria no D junto com a DestroKid ali. Eu acho que dessas duas aqui, a OneRPM ela é grátis, vai ter um cut ali, essa aqui você paga anualidade, vai ter 100%, mas se você esquecer de pagar anualidade, perde tudo e o suporte das duas é uma bosta. É isso aí. Na nossa experiência, obviamente, comenta aí o que vocês acharam, se vocês já utilizaram, se vocês já tiveram um suporte bom. E a próxima da lista aqui é mais uma distribuidora gratuita, que é a RootNote, que a gente já utilizou também. É tipo a Dito, assim, ela é uma distribuidora boa, mas também beca muito ali na ausência de funcionalidades, de coisas para brilhar o olho ali do artista que está começando e quer achar uma distribuidora ideal, né? E a RootNote, ela é de graça, como a gente falou aqui, mas ela vai ficar com 15% dos seus royalties igual a OneRPM, por exemplo. Mas ela tem uma função de você pagar para distribuir one time ali. Então, você paga uma vez de R$50 por single ou R$150 por um álbum ou mais se for um álbum estendido com várias e várias faixas e você vai ficar com 100% dos seus royalties. Porém, na nossa experiência, o que acabou caindo um pouco aí na questão dela ser melhor do que ela poderia ser, assim, é que ela demora muito para aprovar os lançamentos. Então, você vai fazer o upload da sua música e antes dela jogar para as distribuidoras, vai ter um tempinho ali para análise e na nossa experiência, esse tempo de análise foi muito alto, assim, acho que foi mais de três dias só para analisar se ela vai lançar ou não a sua música e dependendo ali do seu workflow, de como você quer se organizar como artista, às vezes é um pouquinho chato. E é basicamente isso, rapaziada, tipo, a Rootnote, ela dá funcionalidades muito basiquinhas, assim, para você, é tipo uma dito música piorada. É, o design dela não é bom, tipo, você vai perceber isso, você vai no site delas, vai na ferramenta de distribuição, não é um design tão interessante, mas o que me fez utilizar foi porque eles tinham ótimos posts de blog, assim, que explicavam muito bem o funcionamento de tudo. Então, por exemplo, na época que a gente estava começando aqui a distribuir covers e afins, eles tinham um dos melhores posts de blog sobre covers e como a distribuidora deles facilitava esse processo. Ah, você tem que colocar aqui, no campo de copyright isso, no campo não sei o que isso aqui. Então, eles têm um blog muito bem explicadinho para você entender como funciona a distribuidora deles. Então, acho que isso é um ponto legal. E o suporte deles é regular. Então, não tivemos nenhum problema, mas também não tivemos uma experiência tão ampla para dizer que, nossa, é um dos melhores. Então, é isso aí, Rootnote. Vamos deixar você onde, minha filha? Um Dzinho, já que é um cospobre da Ditto, quase. É, ela não é ruim, nenhuma dessas aqui é ruim, mas falta muitas funcionalidades para a gente querer deixar ela lá para cima, beleza? Mas, vamos mudar a ordem, vamos pegar a Tunicore, porque o bagulho é assim, na Tunicore, vamos confessar assim, ela também está ali dentro das mais básicas, tá ligado? Ela não tem estatísticas avançadas fortes, uma ferramenta de marketing super sinistra, é bem básica, de forma geral, assim. O que tem de destaque a mais nelas ali, é que, pô, você tem uma oportunidade, distribuindo na Tunicore, de fazer um Sync Lines, sua música ser licenciada para programas de TV, ou séries, ou coisa do tipo. Lembrando, né, porque você vai distribuir lá que eles vão fazer esse pitch para você lá com as empresas, caralho, não é que isso vai acontecer, mas tem a chance de ter um licenciamento ali para alguma campanha publicitar, algum bagulho de Snipe, tá ligado? Isso é uma coisa interessante. E um outro diferencialzinho, assim, que muitas outras tem também, mas não são todas, é a questão de dar um guiazinho básico ali de carreira para você que é artista, tá ligado? Então, desde coisas mais relacionadas à marketing, até coisas mais ali de direitos e tal, eles dão um certo suporte. E, tipo assim, se não é para os réis mortais, mas se você é um artista um pouquinho ali acima da média, tá ligado? Em termos de número, de exposição e pá, eles te dão umas certas regalias. Você tem um suporte mais específico para poder cuidar de seus lançamentos, você tem encontros com o pessoal da equipe para poder, porra, aprender determinadas paradas e tal, você tem umas ferramentas de marketing mais melhoradas. E o formato de visão de róditos da Twin Core é mais ou menos assim, 80% fica para o artista se for no plano free e 100% fica se for no plano pago. Quanto que é o plano pago? É R$77 por ano. Em doleta, distribuição ilimitada, pá e se for no 100% dos sólidos. Não tem planos melhores, todas essas aqui costumam ser assim, tem um plano inicial pago e um plano melhor. Mas assim, se você quiser uma distribuidora gratuita, porque você não quer tirar R$1 do seu bolso para pagar a distribuidora agora, nesse momento da sua carreira, eu não recomendaria a Twin Core porque ela tem muita funcionalidade limitada nesse plano gratuito. Então se for para utilizar algo grátis, é melhor às vezes você ir em uma outra que pelo menos você vai ter tudo ali desbloqueado já no plano grátis e ela vai ficar com a porcentagem dos royalties, mas você vai ter todas as funcionalidades. Aqui eles vão pegar 20% e ainda vão limitar muito as funções que você vai poder utilizar ali na plataforma. Então esse é meu adendo. E eles têm um suporte bom, viu? Eles têm um suporte legalzinho. É rápido, é dedicado ali, isso é uma coisa que conta muito. Tendo isso em mente, eu botaria ela no C. Beleza, então vamos para as duas últimas, vamos para a Trattori, que aqui a gente inverteu a ordem mesmo. Rapaziada, Trattori, eles são BR, então já conta pontos positivos, tem que valorizar a indústria nacional em todos os setores possíveis, então isso já é uma coisa legal. Eles têm como diferencial interessante para alguns estilos musicais, você fazer uma distribuição e o pitch com a Trattori aumenta a sua chance de conseguir um placement mais interessante numa playlist, foda e coisa do tipo. Principalmente o pessoal da MPB costuma relatar experiências muito boas nesse sentido, de distribuir com a Trattori, os caras fizeram uma boa ali para mim e eu consegui aparecer na Indie Brasil música de elevador. Não sei se existe isso, mas uma playlist foda assim no Spotify, tá ligado? Porque os caras, eles meio que vão criando essa tradição assim, pô, como tem muitos artistas dessa vibe distribuindo ali, eles conseguem um poder de barganha maior, tá ligado? Para determinadas playlists e eles vão se destacando por isso. Tem muitos, muitos relatos interessantes nesse sentido assim, com a Trattori e eles também oferecem uma distribuição física, ajudam você a distribuir esses CDs em determinadas lojas, se não me engano tem em São Paulo e em alguns outros locais aqui do Brasil. Eles não vão fazer o apoio do CD para você pelo valor que você vai pagar, eles vão ajudar a distribuir nesses parceiros físicos que eles têm, beleza? São coisas diferentes. Eles vão te ajudar a distribuir por um valor esses CDs, esses itens físicos nesses locais que eles são parceiros, demorou? O paia, é que tipo assim, você tem que pagar uma taxa por single ou por álbum de R$50 e eles ainda ficam com 25% dos seus royalties. Se for comparar com a Music Pro, a Music Pro eles não te cobram nada e você fica com 75%. Na Trattori eles te cobram 50 contas e você tem que ainda dar 25% para ele, você fica com 75% dos seus royalties, isso para mim não faz muito sentido dado o que a gente está mostrando de opção. Eles também não têm um sistema de métricas e estatísticas muito avançado. O site deles é bem simples. O site deles é bem simples, essa parte também de discovery para você entender melhor a sua carreira e a parte dos dados que estão na distribuidora é bem básica. Eles também não têm muitas funcionalidades únicas e isso acaba pesando um pouco contra dado a competição. O suporte deles é muito bom, se você entrar no Reclame Aqui da Vida não vai ter quase nenhuma reclamação lá, tá ligado? Eles costumam ser bem rápidos para poder resolver o problema e é basicamente na Trattori é isso. Eu botaria ela num Czinho, né? Acho que sim. E para finalizar aqui a nossa listinha eu vou pôr mais uma que a gente já usou, no caso eu, que é a SoundOn. Estou até falando para eu falar mais porque ele não teve tanta experiência. Mas pessoal, a SoundOn ela é do TikTok, ela é da mesma empresa que agrega o TikTok e o Ressio que é uma plataforma de streaming também bem ligada ao TikTok. E uma das coisas que eu acho mais interessante também é que eles são similares ali até com a Muse que eles prometem 100% dos seus royalties e nenhuma taxa de anual, nenhuma taxa de entrada para você poder fazer a sua distribuição. Então isso é bem interessante principalmente para artista pequeno que quer pô, só botar a música dele ali e testar e vai que dá bom. Você ainda vai ter 100% dos seus royalties. Isso eu acho muito interessante. Porém, eles têm pouquíssimas métricas, pouquíssimas funcionalidades. é uma distribuidora nova, então tipo, eu acho que é até por isso que eles estão focando mais nisso e em te dar 100% dos royalties porque eles não têm tantas funções assim para compensar esse super bônus legal, né? Porém, da minha experiência teve algumas coisas que eu achei interessante. Lembrando, 100% de royalties no primeiro ano. A partir do segundo vai ser 90%, porém, das gratuitas aqui talvez é uma das que compensa mais nesse quesito de royalties. Da minha experiência, quando eu precisei redistribuir um álbum e aí eu fui redistribuir nessa distribuidora. No momento que eu fiz o upload desse álbum, ela começou a recomendar as minhas músicas para serem utilizadas em vídeos. Se você for lá no meu perfil do TikTok, Garubits, você vai ver até que as minhas músicas estão atreladas ao meu perfil. Isso eu consegui fazer verificação pela SoundOn e eu achei muito interessante. Só que os vídeos que você for ver ali que foram usados com a minha música são vídeos muito aleatórios. Desde a senhorinha ali que estava postando um status do Zap até alguém que realmente utilizou aquilo com uma intenção. Então é algo bem aleatório. Não vai interferir pra caramba nos seus royalties de ganho e afins. Mas é, eles já estão ali dentro do TikTok então eles dão esse empurrãozinho a mais para motivar as pessoas a utilizarem mais a plataforma deles. O suporte deles é bom, eles respondem rápido. Acho que é só isso mesmo que eu tinha que falar da SoundOn. Mas eu acho que no geral distribuidora vale mais a pena quando você tem uma relação ali com ela e você tem algo mais fechado senão fica isso assim. Algumas tem essas vantagens de ter mais porcentagem outras tem a vantagem de você não ter que pagar nada no início mas aí tem menos funcionalidade às vezes no suporte não vai ser tão bom. Então enfim são vários fatores e eu acho que eu posso passar um DOOM num ranking legal aqui mas eu não sei se chega a ser um A eu acho que ela é um B que tem potencial de ser um S um dia, viu? É, eu tenho a gente. Se eles continuarem com esse trabalho legal e suporte eles estão começando a dar uma atenção massa aqui pro Brasil pra algumas labels pra alguns artistas do funk aí então acho que se eles continuarem aí eles podem facilmente aí chegar no S tá bom? Na nossa avaliação aqui LeBlind existe e rapaziada tipo assim distribuidora até pegando a analogia das empresas de telefonia é a mesma coisa você escolhe a dor de cabeça que você quer ter tá ligado? É muito difícil você ter tudo em um lugar só porque mano é muito difícil você desenvolver uma empresa de tecnologia porque distribuidora eu sou uma empresa de tecnologia que tem tudo tudo muito bom tá ligado? Às vezes você tem uma empresa que tem uma coisa muito boa numa parada num item específico justamente porque é muito bom às vezes fica difícil dar suporte pra aquela coisa que é muito boa então o suporte vai ser um pouco mais capenga e às vezes ela é uma empresa menor e ela consegue dar uma atenção maior mas aí tem menos equipe menos funcionalidade etc e tal então é todo é um jogo assim de... como é que é a expressão mesmo? É uma faca de dois legumes né? É uma faca de dois legumes exatamente tem que escolher a dor de cabeça que tu quer se fosse deixar uma recomendação geral aqui o que eu daria? Se você é um artista independente procura uma distribuidora que não tá gigantesca ainda aqui do Brasa procura uma que tá menorzinha então pô tem Music Pro tem a Saldon tem a Lend R não pequeno no sentido assim porra tem poucos usuários mas elas estão começando as operações porque a tendência delas te darem uma atenção maior de começo é maior você é um cara que é muito engajado ali em fazer um marketing bem completo e pá não sei o que pensa nisso pra poder escolher uma distribuidora que dê mais funcionalidade pra você nesse sentido pô eu sou eu sou um cara que faz tudo sou um artista que faz tudo então porra procura uma distribuidora que vai te oferecer o máximo de ferramentas possível da criação até a parte ali de divulgação de ensino e tudo mais tá ligado? então as coisas que eu mais veria são essas qual que é o estágio da carreira que você tá depois eu veria a questão do preço tá ligado? porra preço é importante pá não sei o que é velho mas às vezes é um investimento da hora que você tá fazendo ali pra poder ter um retorno em termos de conhecimento em termos de ferramentas que você vai agregar pra sua carreira muito maior sacou? então vale a pena investir uma moedinha ali anual semestral mensal seja lá o que for sacou? e por último mano eu prestaria atenção assim tem essa questão de você ser uma pessoa independente tem a questão do valor por último eu veria a questão do suporte qual que é o tipo de suporte ou qual que é a prioridade de suporte que eu preciso ter pra essa etapa da minha carreira levaria esses três itens em consideração e escolheria a que mais serviria pra você mas pra nós essa é a ordem aí das que a gente tem experiência essa é a ordem do que quer melhor levando em consideração aqueles critérios todos e eu acho que também a medida que você como artista for tendo uma uma ascensãozinha for começando a ter um poder de barganha maior ou um catálogo que começa a gerar uns streamings legais ou uma influência massa nas redes sociais você pode obviamente entrar em contato direto com as distribuidoras e tentar um acordo personalizado alguma coisa realmente que vai valer a pena às vezes eles vão eles podem te dar um adianto ali de grana pra tipo ó pega isso aqui a gente vai calcular aqui quanto que você fez aqui nesses últimos anos na sua outra distribuidora e vamos trazer seu catálogo pra cá e te dar um incentivo pra você criar mais música então se você às vezes tá num patamar de carreira um pouquinho mais avançado vale a pena você entrar em contato com as distribuidoras pra ver se você consegue algo mais personalizado com um suporte mais atencioso aí pra você beleza? é isso tropinha deixa aqui nos comentários se vocês concordam com a gente se vocês não concordam qual é a experiência que vocês tem com essas distribuidoras aí fala qual que é a mais merda na opinião de vocês e qual que é a mais top pra gente poder agregar informação pra comunidade e sempre tá se ajudando demorou? e de hoje é isso até mais até mais